Vai pra cima deles, meu irmão! Tá mal, Arão? Tá bem, Arão, tá bem, Arão! Tá bem, Arão? Vai pra cima deles, meu irmão! 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 Aplausos 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 Eplausos Garotos do Ninho O O O O O Garotos do Ninho Se botasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é vibra Muita língua, já pesou Eu sou o Brunet Meu Mengão Eu gosto de você A alegria de ser o Brunet Conte comigo, Mengão Acima de tudo, Brunet Conte comigo, Mengão Acima de tudo, Brunet Oh, meu Mengão Eu gosto de você Vamos, cara! Boa bola, René! Boa bola, René! Boa bola, René! Arão! Aный! Eu nasci, eu nasci Flamengo, e sempre vou te amar, não importa se ele perde ou ganha, eu vou cantar. Flamengo, Flamengo, Flamengo eu sou. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo. 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 Oh, meu, meu! A CIDADE NO BRASIL 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 Vou levar foguetes em bandeira Ele vai ser campeão A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai emitir, não vai emitir! Porra! Bate no gol! Bate no gol! Bate no gol, Bate no gol, Bate no gol! Bate no gol, Bate no gol, Bate no gol! Aê, Juliá! É o meu caralho! Tá bem, Arão? Tá bem! Tá docinho, tá docinho, tá docinho, moleque! Abre o oito ponto, maluco! Aí bate no gol, Bate no gol, Bate no gol, Bate no gol, Bate no gol! Abre o oito ponto, maluco! Vamos, vamos, Amarim! Bora, bora, bora! Zero é zero! Vamos, bora! Pegou a rada! Somos uma nação Que o amor esteja E o amor esteja E o amor esteja Com o meu bando sagrado Que a bandeira na mão E o amor esteja E o amor esteja E o amor esteja O cartão dele, professor! Eu fico muito orgulho, fico muito orgulho Parar que eu vou torcer! Aquilo índio vai tremer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh meu, meu A A Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL